E aí, manos, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games. Hoje estamos aí no Motor Town. É isso aí. Hoje a brincadeira vai ser diferenciada, porque nós vamos melhorar essa nossa garagem aqui. É isso aí. Mas o que tem pra melhorar nela? É simples, né? A gente já tá com nossos veículos aqui dentro, a gente tem veículos aqui fora já também, né? Mas o que eu quero realmente aqui é um lugar pra poder ficar na boa, que vai ser esse quadradão aqui. Então isso aqui eu vou equipar com alguns utensílios. Cama, mesa, computador, TV, home theater, sofá. Enfim, eu vou fazer um monte de adaptação aqui pra mim poder chegar aqui e passar a noite. Beleza? Por quê? Porque eu não vejo necessidade de ter aquelas outras casas, de comprar outras casas, né? Sendo que já tem esse espaço gigante aqui, que é muito da hora, na verdade. Vou nomear nossa garagem também, né? Vou tentar botar as letras lá em cima, tá? Então vocês já vão ver onde compra as letras também pra nomear a garagem de vocês, a casa de vocês ou o que vocês quiserem, né? Vou com o nosso caminhão. Por quê? Porque eu vou trazer muita coisa pra cá. Não vai ser pouco. São bastante coisas, coisas grandes que nós vamos comprar. Nós vamos comprar cama gigante, nós vamos comprar uma mesa gigante, né? Pra botar nossa TV, nosso computador. Enfim. É que a polícia já veio pra me infernizar a vida. Cara, tava bom demais. Ah, não bate que não precisa. Tá bom demais já o início, né? A polícia sempre vem pra estragar tudo nesse jogo. Cara, como é que pode, velho? Toda play que eu faço sempre tem a polícia pra me incomodar, mano. Sempre, sempre. Parece que é uma regra. Coisa horrível. Bom, vamos lá. Vamos seguir então pra pegar a nossa caçamba. Pra gente poder começar a fazer as compras. Nós vamos lá no shopping fazer essas compras, tá? É onde a gente vai fazer as compras. Pra poder equipar a garagem. Então, bora lá. Sem mais delongas, né? Primeiramente, pegar a caçamba. A caçamba nós vamos pegar na pista de corrida. Que fica perto do aeroporto. Tá? Pra quem não sabe... Ai, caramba! Aí, é o erro aí, ó. Foi sem querer, hein? Na verdade, sempre bate sem querer, né? Mas acontece de vez em quando. Fazer o quê? Isso aí, galera. Se vocês estão gostando dos vídeos, não se esqueçam. Já vai se inscrevendo no canal aí. Não deixa pra depois. Então, já faz a tua inscrição. Preciso muito desse apoio de vocês. Já vai deixando aquele likezão. Oi, ó. Já vai deixando aquele like aí, beleza? Pro YouTube continuar fazendo as divulgações dos meus vídeos. Valeu, obrigadão a todos aí que se inscreveram e deixaram like. E acione o sininho de notificações aí. Pra receber os vídeos novos que saem, beleza? Sai vídeo novo toda segunda, quarta e sexta. E muito importante, galera. Assistam o vídeo até o final. Beleza? Isso é muito importante pro YouTube. Pro YouTube entender que vocês estão gostando dos vídeos. Tá? Pra ele continuar divulgando e alertando vocês quando saem os novos vídeos. Fechou? Então assistam até o final. Se inscreve e deixa o like aí. Bora lá, então. Mano, estou chegando aqui no nosso destino, que é o shopping. Beleza? Pra fazer nossas compras. Só que eu tava reparando. Já vai começar a escurecer, né? E vai ficar ruim de enxergar as coisas que nós vamos fazer, as coisas que nós vamos comprar, né? Fica ruim até de botar aqui na caçamba do caminhão. Então, o que que eu vou fazer? Alguns vídeos passados, eu comprei um motorhome, né? Nesse motorhome, ele serve como casa no jogo. Tanto pra fazer viagem rápida, como pra dormir. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar ele aqui onde eu tô. Vou dormir pra amanhecer e ficar melhor. Opa. E ficar melhor pra gente visualizar, né? O que vamos estar fazendo. Então vamos vir aqui, ó. Vamos lá, ó. C, 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 C. Chamar ele. Pronto. Agora, na interação, eu só tenho que descobrir como é que eu faço pra dormir. Porque realmente eu não sei. Eu sei, ele tá indo pra trás. Por que que ele tá indo pra trás? Não era pra ele porque ele tá indo pra trás, não. Pronto. Aí, meu volante sempre pira quando eu entro dentro dos carros, tá ligado? Aí. Tá, e agora? Ah, aqui, ó. Dormir, ó. Vamos dormir. Deixa... Nossa, o maluco ronca, hein? Ah, isso é novidade. Eu nunca tinha ouvido ele roncar. Mas beleza, vamos deixar o tempinho passar. Aí, um pouquinho passado das seis. Tem problema não. Agora, vamos começar nossas compras, tá? Lembrando pra vocês. Sempre bom deixar as portas bem abertas aqui, tá? Por quê? Pra ser mais fácil carregar as coisas, tá? Então vamos olhar o que nós temos aqui. Nós temos dois tipos de sofá e poltrona. Cara, eu vou pegar esse aqui, né? Esse aqui tá mais legal. Compre esse daí. Pesado pra carregar, ó. Bem pesado. Opa, a porta é aqui. Beleza. Vamos botar a nossa caçamba. Vamos comprar outra poltroninha ali também, né? Cara, vamos deixar nosso local bem equipadinho, bem legal. Cheio de coisas pra gente. Vamos botar... Acho que aqui tá bom, né? Dá pra botar um pouquinho mais. Pega o item de novo. Eu acho que eu consigo girar o item aqui em cima. Consigo, ó. Vamos botar o item bem aqui pra caber bastante coisa. Pronto. Eu acho que eu não tenho como prender aqui. É. Então eu vou ter que voltar andando bem devagar pra não cair nada de cima do nosso caminhão. Porque as coisas vão praticamente soltas. Né? Então tem que ser bem na manha, bem devagarinho mesmo. Ainda bem que é perto, porque se fosse muito longe a gente tava muito ferrado. Ainda bem que o cara que fez a atualização da garagem deixou o shopping perto. Porque senão a gente tava ferrado. Então vamos botar bem aqui. Deixa eu ver se não como ir pra trás. Não, tá de boa. Então, já compramos essa parte. Vamos lá em cima agora dar uma olhada. Nossa, aqui é cheio de coisa. Ok, primeiro vamos ver o que tem aqui do lado. Camas. Abajur. E uma caminha. Não, eu quero a camona. Pode comprar essa daí mesmo. Tá louco, eu vou dormir em coisa pequena ou não rola, né? Motorhome ali já não é das melhores coisas que tem. Mas já puxou o ronco. Beleza, vamos lá. Vamos botar isso aqui aqui em cima também. Vou tentar botar ali perto, mas eu acho que não vai dar certo o encaixe. Deixa eu ver. Será que vai rolar o encaixezinho aqui? Eu acho que não, hein? Não, até porque a cama vai ficar fora aí. E aí pode cair com muito mais facilidade que o normal. Já vai ser fácil de cair. Tá, tá não. Tá tudo em cima. Tá, beleza. Vamos pegar o abajur. Acho que eu vou pegar dois abajur. Um só. Agora eu não sei. É uma boa pergunta quantos abajur eu pego, será? Vou pegar um... Vou pegar dois. Vou pegar dois abajur desses aqui. Pra deixar um canto bem iluminado. Acho que é uma boa, né? Pegar dois abajur em vez de um. O problema é se eu não tiver espaço pra tudo isso. Não, mas eu vou ter sim. Eu vou ter espaço pra tudo isso sim. Vai ser de boa. Vou botar ele... Encaixa aí, filho. Tem mais um encaixezinho pra cá em algum lugar? Não. Ah... Vai, vai. Opa. Eita, cliquei no botão errado. Tá, vai ser... Vamos, cara. Aí. Vou comprar mais um abajur sim. Deixar dois lados bem iluminados. Um só. Cara, agora eu tô na dúvida. Mas na dúvida vai dois. Na dúvida vai dois. Pronto, já é. Dois. Tô... Oh, achei que dá pra pegar o banco. Tô usando a grana aquela que eu ganhei fazendo as entregas pra base militar. Tá. Então vocês podem ver ali, já baixou bastante. Tinha 38, né? Eu acho que eu tinha 38. Agora eu não lembro. É, agora eu não tô lembrado quanto eu tinha. Mas enfim, é pra isso mesmo. Beleza, dois abajur. Agora vamos aqui do outro lado. Vamos ver o que a gente tem aqui. Hum... Dois negócios de som. Isso daqui. Cara, ele tinha que... Dá pra levar mais coisa ao mesmo tempo, né? Mas não dá. Vamos comprar essa minha zona aqui primeiro, que a mesa é a maior. E botar ela lá. Porque não adianta eu comprar as coisas... Pequenas agora, pra depois tentar encaixar a grande no meio delas. Eu sempre subo na errada e desço na errada, né? Vocês já viram isso? Como é que pode? Eu sempre subo na errada, né? Eu sempre subo na errada, né? Eu sempre subo na errada, né? Eu não push pods, não, eu push play. Eu não vou parar, né? Eu vou fazer a change. Eu withdrawm all the things I make. Eu transforme flies into flawless traits. Eu build tall, never cap in space. Eu não vou parar, né? I hear him say 6am and I'm up again I got tired eyes Need a cup of blend That's right In the AM that's my only friend No light Just the sun coming up on the horizon I lose track of time Yeah I move fast and climb A new class divine Yeah true passion shines And I'm through passing time I choose stacking dimes You snooze half the time While I move passing by I work hard each and every day I get lost in the words I say I don't push pods No I push play I won't stop till I make a change I withdraw on the things I make I turn floors into flawless trains I build tall never cap in space I won't stop till I... Pronto manos O caminhão tá equipado Tá Ainda tá faltando As nossas letras Né Tá faltando isso As letras tá Pra quem quer saber já onde fica Fica aqui no shopping também Aqui ó Nessa loja Aqui pode comprar todos os tipos de letras Inclusive um ponto Tá Pra colocar Eu não vou fazer isso agora Porque simplesmente O nosso caminhão tá completamente lotado E eu nunca Nunca Carreguei ele com coisas soltas assim Pra levar Então eu não sei se não pode bugar alguma coisa Né Não sei o que pode acontecer Vai ser a primeira vez que eu vou entrar no caminhão Pra ver O que acontece Né Tem esse detalhe Tá aí ó Caminhão Carregado pra caramba Tá E eu realmente não sei o que pode acontecer Né Quando a gente Dê a partida nesse cara aqui Tá Então Vamos ver Tomara que não bugue nada Né Tô no caminhão Para Volante louco Vamos ligar E vamos tentar andar sem derrubar nada Né Eu vou até Eu vou dar ré aqui Pra Que eu acho que Vai ser Melhor Eu tentar sair de ré Né Ir pra frente direto E como eu disse pra vocês Eu não vou ir correndo Porque eu simplesmente Ó lá ó Cês viram que já caíram aquilo dali Então se eu fizer uma curva muito rápido Pro lado Esquerdo As coisas vão se arremessar pro lado direito Então eu tenho que tomar cuidado Pra não perder nada Né Queria ter feito isso só em uma viagem Né Mas vou ter que fazer em mais de uma viagem Vou ter que voltar aqui pra buscar as letras depois Provavelmente eu volte com outro caminhão que a gente tem ali Né Por quê? Porque eu não preciso mais carregar tanta carga Tá Ai 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 Ó lá ó Ó lá ó Foi só eu Pisar um pouquinho no freio Que as coisas já começaram a deslizar E a cair pra tudo quanto é lado Não perdi nada? Não A princípio eu não perdi nada Vamos lá Tomara que não caia nada Vai ser uma viagem Curta Mas demorada Pra mim não perder as coisas que eu tenho aqui Nossa senhora Tem coisa até No negócio dele ali Esqueci o nome É Agora não me veio o nome na cabeça Aonde vai o cavalinho ali Pra engatar A carreta né Enfim Vamos indo pra lá Bem na manha Na manha entre aspas né Já tô a 60km por hora praticamente Vamos baixar uma quarta aqui Dar uma puxadinha de quarta Vamos manter nossa velocidade E cuidando muito Pra ver se as coisas não vão voar Isso aí Galera Tava chegando em casa Resolveu cair algumas coisas no caminho E olha que eu vim Muito devagar Mas resolveu né Sempre tem uma hora ou outra Que as coisas não dão muito certo É Polícia pra me torrar a paciência Cara Andando devagar A polícia ainda assim Veio me encher o saco Dá pra acreditar Nossa Olha aí Olha ali Pega o item aí Bota aqui em algum lugar Aí tá bom Já tamo chegando Ai 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 Derrubei o sofá Ai 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 Ainda foi atropelado Caramba tia Será que fica Não sei Só sei que tá faltando Tanto pouquinho Pra chegar lá Vamos 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 Na manha Na manha Que a nossa garagem tá ali Isso aí Devagar Devagar Na curva Não cai sofá Não cai sofá Ah vai bater no carro Não bateu no carro Olha Viagem inteira Só caiu aqui na frente Ainda bem Ainda bem que só caiu aqui na frente Na moral Tivesse caído lá perto Ou se tivesse ficado caindo Aí Bah Vai ser bem ruim A situação Vou tá mais perto Da entrada Aqui Aí Beleza Isso aí Galera Agora É começar A organizar As coisas Vou pegar primeiro Isso aqui Já vamos levar Lá pra dentro Bom Vai ser um pouquinho Demorado pra mim Mas vai ser rapidinho Pra vocês Como de costume Nessas partes Eu uso o timelapse Pra acelerar o vídeo Que fica mais legal Divertido E vocês veem o resultado Mais rápido Então Vamos lá Estrela Taken shots Kibin breaks Feelin lost Feelin great Popping off Singin straight Never stopped, never changed All the squad here to play And I've got something to say, yeah I work hard each and every day I get lost in the words I say I don't push pause, no I push play I won't stop till I make a change I withdraw on the things I make I turn flaws into flawless traits I build tall, never capped in space I won't stop till I hear him say 6am and I'm up again I got tired eyes, need a cup of blend That's right, in the a.m. that's my only friend No light, just the sun coming up on the horizon I lose track of time, yeah I move fast and climb A new class divine, yeah True passion shines and I'm through passing time I choose stacking dimes You snooze half the time while I move passing by I work hard each and every day I get lost in the words I say I don't push pause, no I push play I won't stop till I make a change I withdraw on the things I make I turn flaws into flawless traits I build tall, never capped in space I won't stop till I hear him say Pronto, galera Olha só que bacana que ficou nosso espaço, hein? Bem equipadinho Vou botar um tapete aqui Tem um tapete pra comprar numa casa de fazenda Vou buscar ele E também vou buscar o nosso letreiro É muito importante buscar o nosso letreiro também Pra botar lá, pra nomear Comprar algumas coisas aqui pra fora também da garagem Ou seja, a gente ainda não terminou O que a gente precisava fazer Mas agora, no momento Nós vamos guardar o nosso caminhão É importante guardar ele Deixa eu tirar essa caçamba dele aqui Ou vou guardar ele com a caçamba também Deixa eu dar um Eu acho que eu vou guardar ele com a caçamba É, eu vou guardar ele com a caçamba mesmo Vou deixar ele com a carreta dele Eita, vai, vai, vai Vai, 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 vai Bem pra trás que vai facilitar bastante se eu for em linha reta Pronto Vamos deixar ele guardado ali Vamos pegar agora o nosso outro veículo É, porque agora a gente não vai buscar tantas coisas como a gente buscou Então vai ser mais de boa Um pouquinho mais pra frente Aí, ó Bem bonito Desliga aí Puxa o freio E pronto Tá guardado o nosso caminhãozão aí Fechou Agora, vamos pegar O nosso filhote aqui Eita Dá pra pegar Dá pra entrar Dirigi Agora foi Nosso filhote aqui E vamos Buscar o resto das coisas Eita Eita, já saí errado aqui Não, deu pra sair E vamos buscar o resto das coisas, né Primeiramente Eu acho que eu vou Deixa eu ver onde é que eu vou primeiro Na verdade Vamos dar uma olhada aqui Bom Pra nós comprarmos O tapete Deixa eu lembrar onde fica Fica Era numa fazenda Onde é que fica Ah, aqui, ó É aqui na pista de corrida Do rancho Pra comprar o tapete E o nosso negócio é aqui Hum Olha só Não, então primeiro nós vamos passar aqui Depois nós vamos lá É Vai ser isso mesmo Primeiro de tudo Nós vamos No shopping de novo Comprar o nosso letreiro Né Pra nomear a nossa garagem E depois nós já vamos lá Buscar o tapete É isso aí que a gente vai fazer Esse caminhão aqui É um caminhão muito rápido Tá Como todos os outros veículos Que eu tenho Ele tá customizado Eita Ele tá customizado no máximo Então, assim Ele é um foguete Eu vou consertar a carroceria dele Ali na passada da cidade Né Que ela tá danificada Mas isso não é problema Caraca Daqueles Dinheiro Daquele dinheiro que a gente fez com A nossa base militar Já gastamos quase tudo Ah, mentira De novo, cara Ô, coisa chata O cara não pode nem andar aqui Que a polícia já vem incomodar Eita Passei Me distraí aqui Passei de onde era a entrada Aí Beleza, mano Chegamos aqui Passei um pouquinho da entrada ali A sorte que o caminhão O mesmo que ele acelera Ele também freia Ele tá bem equipado com isso Agora Aquela partezinha, né Vamos Colocar o letreiro No caminhão E aí Tchau, tchau. 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 Vamos lá, ele tá mandando a gente fazer esse outro caminho aqui. Não sei o porquê, mas tudo bem. Danato. Tem alguma letra solta pra ele tá fazendo fumaça? Tem. Tem uma letra solta ali. Tá, mas tudo bem, a letra solta tá bem presa, não tem como sair dali. Então, vambora assim mesmo. Vambora assim mesmo. Pra gente não atrasar muito. A gente tá praticamente o dia inteiro fazendo isso daqui, né? Já deu 15 horas ali. Vambora. Se cair uma letra que falte, tudo bem. A gente volta e busca outra nova ou acha ela cair de onde estiver. Ah, beleza. Por enquanto é isso. Vamos lá, então. Estamos chegando rápido. Esse caminhão aqui é muito rápido, né? Não adianta. É o nosso foguetão aqui. Vamos comprar umas outras coisas ali. Deixar mais enfeitado a nossa... A nossa garagem. Deixar lá mais bonito. Que é um... É necessário, né? Deixar bem habitável. Nossa senhora. Aqui tá pulando. Tá que aqui tá pulando. Chegamos. Aqui tem algumas outras coisas bem interessantes pra gente comprar. Pra gente botar lá. Então, desliga aí. Já puxa o nosso freio de mão. Começando, né? Vamos direto no tapete aqui, que eu acho muito bonito. Vou comprar. Não tem outro tipo. Tem só esse aqui. Pelo menos é esse que eu conheço. Aqui em cima não tem mais nada. Então. Compre ele aí. Nossa, ele é tão pesado assim pra mim ficar caminhando assim. Tá bom, né? Vamos. Ai, ai, ai. Aí. Bota ele aí. Beleza. Já vamos passar a corda nele pra não dar ruim. Vamos comprar isso aqui já também. Eu acho que eu deveria ter cobrado isso por último, na real. Porque isso aqui é os enfeitos que vai lá fora. E... Ah, eu não queria deixar só o lado de fora feio, né? Deixa eu pegar uma mesa aqui. Ah, se bem que essa mesa aqui não, né? Tem mais alguma coisa útil aqui dentro? Abre aí. Ah, aqui dentro não tem nada de útil. Só um estábulo vazio. Por enquanto, né? Eu não sei que eles façam mais coisa. Mas por enquanto é só um negócio vazio mesmo. Vamos colocar... Aqui. Aí. Pega isso aqui também. Cara, acho que um tapete só deve estar bom pro lugar, né? Que tipo, o espaço também não é tão grande que tem lá. É um espaço relativamente... Relativamente médio, eu diria. Nossa, eu nem sei o que eu falei agora na real. Relativamente médio. Bota aqui. Isso aqui eu vou ter que ajeitar de novo. Que eu baguncei. Tá, não. Não vou ajeitar nada. Será que só tem como empurrar? Não. Tá, vou tentar pegar só mais um. Vou fechar o numerozinho par aqui dessas florezinhas. Ah, agora deve caber um aqui em algum lugar. Ah, ele cabe em cima. Vamos passar a corda, passar a corda, passar a corda, passar a corda. Passa a corda aqui lá também. Tá. Tamo com o letreiro. Tô com umas florezinhas. Tô com o tapete aqui do lado. Tá bacana. É isso aí que a gente veio buscar. Marcando então a nossa rota de volta. Aqui. Beleza. Pegar o nosso... Caminhãozinho carregado então, né. E vamos... Opa, o que foi isso? Tá mais pesado de um lado, cara? Estranho, hein. Tô andando com uma peça solta ali no meio de tudo isso, tá. Mas não faz mal nenhum. Não vai atrapalhar em nada. Porque o resto... Em volta tá tudo preso. Então... Né. Não tem muito o que nos atrapalhar. É. Eu não vou ficar esperando vocês passarem, não. Vambora. Aí, galera. Tamo chegando. Né. Vamos organizar de novo aqui a nossa garagem. Finalmente terminar ela, né. Deixar ela montadinha, bonita, pronta. Vamos tirar as coisas aqui. Ih, aquele veio solto. Danada. Solta isso, solta isso. Solta, solta. Tomara que não bugue nada. Nada voe. Tá, que mais tá faltando tirado aqui? Esse aqui já soltei. Esse tá solto. O que mais aí? Ué. Aqui. Beleza. Tá, nóis. Esse já foi também. Esse aqui não foi. Aí. Falta dois só. Eu tenho que descobrir quais são os dois, né. Aí. E o último. Deve ser esse V aqui. Não. Claro que é o V. Caraca, não é o V. Ah, é sim. Pronto. Tá tudo solto. Agora o meu maior problema. É eu conseguir colocar o letreiro lá em cima. Eu acho que eu vou ter que usar a nossa van ali. Pra subir na cabine dela. Ah, o ônibus é a maior. Eu vou botar o nosso ônibus. Nosso ônibus eu vou botar ele aqui em cima. E eu acho que eu vou conseguir botar o outro letreiro lá em cima. Antes disso. Vamos pegar. Nosso tapete. Levar. Tapete levar lá dentro. Botar ele no nosso lugarzinho lá que a gente quer. Que eu acho que vai ficar bem bacana. Vamos ver. Ó. Ficou show, hein. Ou botamos aqui. Não, vamos botar aqui. Aqui. Ó. Eita, não. Aí ele fica flutuando no ar. Não, 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 não. Não quero nada flutuando no ar, não. Eu quero bonito. É. Vamos botar assim. Deixa eu ver. Não. Vamos centralizar isso direito, né. Pronto. Agora tá legal. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.